Fala aí galera, é Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre Super Dragon Ball Heroes e é claro que a gente vai falar sobre a máquina mais poderosa já criada no universo de Dragon Ball o Super Android 17 que pode estar aparecendo nos próximos episódios de Super Dragon Ball Heroes então pra você entender toda essa história é muito importante que você deixe o seu like pra dar aquela fortalecida e antes de começar o vídeo, caso você caiu aqui de paraquedas se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui então galera, dado todo o recado, vamos sem mais delongas direto ao vídeo então galera, antes de nós começarmos a falar sobre Super Android 17 todo mundo precisa saber que um novo cientista vai entrar no anime de Super Dragon Ball Heroes não temos nenhuma informação relevante sobre ele só sabemos que ele é um cientista e está confirmado para os próximos episódios de Super Dragon Ball Heroes e essa é a única aparência que foi revelada dele por enquanto mas esse designer dele que foi apresentado pra gente apareceu em um pôster promocional pra quem não viu o vídeo onde nós falamos muito sobre os personagens confirmados que vai aparecer no próximo episódio é muito importante que você assista ao vídeo que vai estar no card aqui em cima mas o resumo do resumo na sinopse e no título do próximo episódio Toolers vai aparecer aquele personagem que parece muito com o Goku vai estar no próximo episódio e ao lado dele também vai estar o Bojack um vilão que apareceu nos filmes de Dragon Ball Z de 1993 então esses dois personagens estão confirmados para o próximo episódio ao lado desse cientista que não temos muitas informações mas o que realmente chamou a atenção nesse pôster aonde revela a aparência desse cientista é o Super Android 17 que aparece do lado dele então vocês sabem que cientistas no universo de Dragon Ball não significa boa coisa então existe uma possibilidade da gente ver o Android mais poderoso no universo de Super Dragon Ball Heroes então pra você entender como o Super 17 surgiu é muito importante que vocês lembrem que foi através do Dr. Gero o responsável por praticamente todas as máquinas da Red Ribble mas ele fez isso com a ajuda de um outro cientista o Dr. Mil que apareceu em Dragon Ball GT então esses dois cientistas fizeram um acordo para derrotar o Goku e para eles derrotarem o Goku eles teriam que trazer o Android mais poderoso o Dr. Gero e o Dr. Mil tinham chegado a um acordo nas profundezas do inferno esse Sayajin é o mais nojento dos séries um detalhe muito legal aqui de se falar uma curiosidade em Dragon Ball GT quando eles falam do Android 17 mais especificamente o Dr. Gero ele diz que o 17 tinha uma chance de se tornar um Android muito mais poderoso do que o próprio Cell mas por conta do medo que ele tinha do 17 que era um cara bem rabugento ele acabou selando adormecendo boa parte do seu poder e por que eu estou falando isso? talvez explicaria por que o 17 no Super é tão poderoso vai saber né então se liga nesse trechinho isso mesmo na verdade o número 17 sempre teve mais chance de ser o líder do que o próprio Cell mas vamos lá o cientista Neo o antagonista de Dragon Ball GT e o Dr. Gero que é do Z também participou do GT eles estão no inferno e para eles saírem do inferno eles precisam criar a máquina mais poderosa então os dois juntos criam o Android 17 dentro do inferno e eles criando um clone digamos assim do 17 eles precisariam fundir com o 17 que tem na terra então para eles vazerem isso eles tiveram que manipular a mente do 17 então o 17 acabou caindo em uma armadilha e se fundindo com o 17 do inferno iniciem a fusão chegou o grande momento você sou eu e eu sou você o 17 do inferno e o 17 da terra se fundindo eles tem uma energia tão poderosa que eles conseguem abrir um portal do inferno e assim o Dr. Gero e o Mew escapam então a partir daí em Dragon Ball GT a gente vê muita coisa insana e o 17 foi derrotado pelo Goku Super Saiyajin 4 mas o Goku teve que usar todo o seu poder e mesmo assim ele não conseguiu derrotar essa máquina somente achando um ponto fraco e foi através desse ponto fraco que o Goku conseguiu derrotar o Super Android 17 com um único golpe então o Goku tentou de diversas maneiras se auto explodir jogando toda a sua energia em cima de 17 nada nada conseguia parar esse Android a não ser esse ponto fraco que o Goku achou com a ajuda do 17 que ainda conseguia se comunicar então ele acabou avisando o Goku sobre o ponto fraco e foi assim que o Goku Super Saiyajin 4 conseguiu derrotar pra vocês terem uma dimensão do poder do 17 então vocês sabendo de uma maneira bem resumida como o Super 17 surgiu nós começamos a falar sobre Super Dragon Ball Heroes nós sabemos que um cientista vai entrar e provavelmente é um cientista que tem ligações com androides então será que esse cientista vai conseguir manipular a mente do 17 da mesma forma que conseguiram fazer com ele no GT outro detalhe também muito importante desde que começou essa missão Big Bang o 17 está ao lado dos guerreiros e está ele Piccolo Curirim e por que o 17 estaria no meio de toda essa galera já que ele poderia ficar ali na ilha cuidando dos animais cuidando ali das plantinhas pode significar apenas uma coisa eles querem trabalhar em cima do 17 e talvez esse cientista esteja aí para isso para manipular o 17 e assim trazer o androide mais poderoso de volta para a história e se isso acontecer se preparem meus amigos porque o Super 17 é muito mas muito mais poderoso que Tullis e o próprio Bojack estamos falando da máquina mais poderosa do universo de Dragon Ball o único na atualidade que pode se aproximar do Super 17 é o novo androide 7-3 por conta das suas habilidades derrubar poderes e técnicas de seus inimigos tirando o 7-3 nenhum outro androide se aproxima do Super 17 então a gente olhando assim de uma maneira geral o Super 17 é muito mais poderoso que o 7-3 mas se vocês quiserem uma batalha entre esses androides é só vocês comentarem quem sabe eu possa trazer aqui para o canal mas voltando aqui a falar sobre o que interessa no último episódio que saiu nós vimos que Goku, Vegeta e o Tranks foram atrás de Fu e nós sabemos pela sinopse que o pássaro Toki Toki vai ajudar o Goku e a turminha ali a localizarem o Fu mas o androide 17 ficou na terra ao lado de Piccolo Kuririn e Gohan eles disseram resumidamente que ficariam ali na terra para colher mais informações então tem muita coisa que nos indica que sim meus amigos o Super Android 17 pode estar aparecendo porque o 17 não foi com o Goku e nem com o Vegeta e nem com o Tranks localizarem o Fu porque a gente já sabe que no próximo episódio eles vão dar de cara com o Turles e o Bojack enquanto o Goku e o Vegeta estão dando de cara com esses inimigos o cientista pode estar ali na terra tentando armar o seu plano para trazer o Super Android 17 de volta então se caso isso aconteça vai lembrar que Super Dragon Ball Heroes é uma continuação após a saga do Torneio do Poder ou seja o Goku e nem ninguém sabe sobre o ponto fraco desse Android então vai ser uma batalha que meus amigos do céu já estou vendo o Goku tendo que usar boa parte do seu poder já imaginaram um instinto superior lutando contra um Android ia ser sensacional caso isso aconteça nos próximos episódios então caso saia novas informações sobre esse cientista ou até mesmo sobre Super Android 17 pode ter certeza que eu trago mais vídeos como esse aqui para vocês mas antes de terminar o vídeo eu quero que você aí deixe a sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou vocês gostariam de ver o Super Android 17 novamente na história de Dragon Ball comente aí e caso ele apareça quem seria o personagem capaz de derrotá-lo comente aí então eu quero ver geral interagindo e é muito importante que você deixe o seu like aqui no vídeo para dar aquela fortalecida então deixe o seu like não se esqueça e também se você for novo se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui então galera muito obrigado pela sua audiência tamo juntos até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau